Olá, bem-vindos à aula número 6. A primeira temática a abordar será as mutações que servem de base à compreensão da análise de sequências. Sequências que têm a mesma função normalmente são descendentes de uma mesma sequência, ou seja, têm um ancestral comum. Só que acumulam mutações ao longo do tempo. Esta é uma expressão do vosso livro de referência do mestrado. Então, estas alterações que ocorrem ao longo do tempo, chamadas mutações, ocorrem ao nível dos genes, das sequências de DNA. Vamos conhecer então e relembrar as possibilidades de mutações. Lembrando que os nucleótidos do DNA são a adenina e a guanina, que fazem parte do mesmo grupo, que são designadas purinas, que têm dois anéis aromáticos. E a citosina e a timina fazem parte das pirimidinas, que têm um só anel. Em termos de mutações, aquilo que nós podemos ter são, efetivamente, substituições de purina por purina, ou seja, uma adenina por guanina ou uma guanina por adenina, ou uma substituição entre as pirimidinas, entre a citosina e a timina, ou a timina por uma citosina, e neste caso são designadas de transições. As mutações são as mais prováveis e são as mutações do tipo substituição, que, por se tratar de uma substituição entre nucleótidos do mesmo grupo, são mais prováveis e mais fáceis de ocorrer. Em oposição a estas, existem as transversões, representadas azul, e que correspondem a uma substituição entre um nucleótido do grupo purina por uma pirimidina, ou vice-versa, uma pirimidina por uma purina. Por exemplo, a substituição de uma adenina por uma citosina. Estas substituições podem ter consequências ao nível das proteínas, ou seja, uma substituição ao nível do gene, que acaba por ser transcrita para o RNA mensageiro, depois poderá ter consequências ao nível da alteração de aminoácidos. Neste caso, podemos ter diferentes tipos de consequências ao nível da proteína. Uma substituição ao nível do DNA pode causar a manutenção do mesmo aminoácido, ou seja, uma mutação sinónima, silenciosa. Mas, por outro lado, uma substituição de um nucleótido em determinada posição do codão, pode acarretar consequências mais graves e uma substituição desse mesmo aminoácido. Logo, é uma mutação do tipo não sinónima, designada de missense. No caso de haver a introdução de um nucleótido em substituição de outro que causa o aparecimento de um codão stop, nesse caso, é uma mutação não sinónima do tipo non-sense. Como exemplos, nas mutações missense, podemos ter a causa para doenças como a anemia falciforme, entre outras. E os tipos de mutações não sinónima do tipo non-sense, temos, por exemplo, a causa para a fibrose cística. Podemos entender um bocadinho melhor as mutações se fizermos uma simulação como se fosse de linguagem nativa. Podemos utilizar um exemplo em português ou um exemplo em inglês. O exemplo em inglês, temos uma frase que é sempre de três letras cada palavra. Isto representam os codões do DNA. O sentido que a frase tem significa a proteína. Logo, esta frase, the red cat ate the rat, faz sentido. Ou seja, o gato vermelho comeu o rato, que é o sentido da proteína. Se nós fizermos uma substituição, na posição 3, de um E para um C, a leitura da frase fica alterada, mas não perde o sentido, já que o E por C, deixamos de ler o C, mas red cat ate the rat mantém-se com significado. Portanto, poderíamos depreender que esta substituição causaria, a partir da sequência original e o codão original TTC, uma substituição cujo aminoácido final, com base no código genético, se manteria igual. Uma lisina, neste caso. Se pensarmos numa deleção, se este E, na posição 3, for eliminado, aquilo que acontece é que altera todo o quadro de leitura, até porque o quadro de leitura do código genético é sempre de 3 em 3 nucleótidos. Como tal, origina uma frase sem sentido, com um sentido completamente diferente, elegível neste caso, e que poderíamos chamar uma mutação nonsense, o aparecimento ou não de um codão stop. No caso de aparecer um codão stop, trataríamos de uma mutação do tipo nonsense. No caso de causar alteração do quadro de leitura, na sua totalidade e conseguindo e mantendo a codificação de aminoácidos, podia levar a uma mutação do tipo frameshift, que vamos falar a seguir. Assim como a inserção, que muda o quadro de leitura. Se for uma mutação que causa simplesmente a alteração do nucleótido, que acarreta a mutação e a alteração de aminoácidos, são chamadas de missense. No caso de apresentado aqui, conservativa se o aminoácido mantém as mesmas propriedades fisicoquímicas do aminoácido de origem, ou no caso de alterar grandemente o aminoácido, e as suas propriedades fisicoquímicas é uma mutação não sinónima, do tipo missense, não conservativa. Deleções e inserções, habitualmente causam mutações do tipo frameshift, ou seja, alteração de todo o quadro de leitura a partir do momento em que ocorre a mutação. Se pensarmos numa proteína, cujo gene termina com uma glicina, seguido do codão stop, se porventura ocorrer uma mutação que altera o T por um A, aquilo que vai acontecer é que no RNA mensageiro haverá o aparecimento de um UAA, que é um codão stop, mais cedo, e a proteína fica mais curta, podendo não ser funcional. Esta é uma das causas para o aparecimento da doença de Crohn. Podemos ver em concreto, nas bases de dados de variações, este tipo de variação, que é inserção ou deleção, em que, numa determinada posição, entra uma citosina. e, neste caso, provoca uma alteração ao nível do codão, ficando um CCT, em que o novo C vai alterar o quadro de leitura, acarretando uma alteração de uma leucina para uma prolina e o aparecimento precoce de um codão stop. Estas mutações, tanto as inserções e deleções, como as substituições, quando comparando duas sequências que tiveram o mesmo ancestral, vão ser fáceis de detetar. Mas é preciso que os algoritmos de alinhamento sejam sensíveis a esse facto. Se pensarmos em alinhar duas sequências, se estas não alinharem de todo, não tem qualquer sentido. Se alinharem forçosamente, obrigando a alinhar todos os nucleótidos, neste caso, também pode não fazer sentido. Portanto, o que faz sentido é a possibilidade de haver a inserção de falhas, que correspondem a inserções de leções, ou substituições, e a possibilidade de haver também o alinhamento correto de alguns dos nucleótidos. Por exemplo, o último exemplo, que permite alinhar nucleótidos que são iguais, nesta posição, uma substituição, aqui uma inserção, seguida de dois alinhamentos de correspondência, que se pode chamar de identidade, depois a inserção ou deleção, designadas por indel, finalmente, uma identidade, e depois a inserção ou deleção de outra nucleótido. Os alinhamentos, então, para sabermos qual o melhor alinhamento, deve ser calculado uma pontuação do alinhamento. Estas pontuações de alinhamento, sendo as mais altas, poderíamos depreender ser o melhor alinhamento, o alinhamento ótimo. Para tal, é necessário que se calcule esse score. O score de qualquer alinhamento está dependente de vários parâmetros. Neste caso, vamos começar por tratar alguns alinhamentos de pares, nomeadamente, os alinhamentos pairwise. Para começar, em termos de alinhamentos, podem ser abordados os alinhamentos do tipo dotplot ou os alinhamentos pairwise de sequências lado a lado do tipo local e global. Terminada a aula por aqui, retomaremos com os alinhamentos dotplot. Obrigada e até daqui a pouco. e até daqui a pouco. A CIDADE NO BRASIL